Olá, Dr. Rondó. Hoje nós vamos falar sobre consumo consciente de bebidas, que é a maior tendência hoje, porque nós já temos assimilado a importância de escolher o alimento corretamente. Agora é o foco nas bebidas. Eu vou dar uma pincelada sobre algumas bebidas saudáveis. Por exemplo, a água de coco. Sensacional. Mas consuma água de coco do coco natural. Evite essas águas de coco de caixinha, porque a imensa maioria, não vou dizer que todas, mas a imensa maioria, ela tem uma concentração de açúcar, corantes, conservantes. E isso pode lesar o seu programa de manutenção de saúde, até de emagrecimento, por exemplo. Outro ponto é que essas águas de coco podem conter, que lhes pregam água de coco verde, e, na verdade, está associada com óleo de coco, água de coco, que vem, por exemplo, das Filipinas, de coco velho, que já não tem nutriente nenhum, é adicionado e isso é vendido como um produto extremamente saudável. Não é. Fique atento com isso. Outro ponto de reflexão é sobre, por exemplo, os sucos de laranja, de caixinha, engarrafada, ou esses sucos prontos. Você reparou que todos têm o mesmo gosto, têm o mesmo sabor? Agora, quando você vai num pé de laranja, chupa uma laranja hoje, logo depois chupa outra de outro pé, ou do mesmo pé, ela possivelmente não vai ser, não vai ter o mesmo gosto, o mesmo sabor. Por quê? Porque há uma variação na natureza. Agora, por que a outra é sempre exatamente igual? Porque se usam produtos para se fazer uma receita, entre aspas, que você consuma algo que seja agradável e você, eventualmente, está achando que é extremamente saudável. Certamente está lesando o seu programa de saúde e, possivelmente, de emagrecimento. Fique atento com isso. Outro ponto é o vinho. As pessoas tomam, eventualmente, vinho, precisam ficar muito atentas com o tipo de vinho, porque há muito vinho hoje que é industrializado. Não é o vinho, como no passado, um vinho ancestral, algo mais saudável. Há muitos vinhos que você compra, um determinado rótulo, todos são iguais. Agora, eu lhe pergunto, quando você pega uma uva no pé, come uma hoje, come outra? Pode ser diferente. É isso que eu quero que vocês reflitam. Pode haver uma variação. E como se faz para não ter isso? Você usa componentes químicos que são permitidos. Hoje, é permitido mais de 80 componentes químicos que são agregados nos vinhos e não é obrigado constar no rótulo, nem concentração de açúcar. Então, fique muito atento com isso. Ah, e tem um detalhe interessante. Até os veganos, hoje, estão preocupados com vinho. Vinho de uva? Como que um vegano pode estar preocupado? Sim, existe na produção do vinho um processo de filtragem. E nesse processo, pode-se usar clara de ovo ou cola de peixe. Então, os veganos já estão evitando. Para você perceber a evolução da necessidade de produção de produtos adequado ao objetivo do consumidor. Tudo isso eu quero que você reflita, para que você escolha o que é mais adequado para você. Em termos de vinho, o boom que nós estamos vendo no mundo e no Brasil, está ocorrendo também, é a procura por vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, que atendem essa necessidade. Não quer dizer que não há vinhos produzidos de forma sem ser nessas condições, que não atendem essas características. Depende da idoneidade e da condição do produtor de gerar esse tipo de produto. Mas se você não quer lesar o seu programa de saúde e emagrecimento, reflita nisso, fique atento e eu precisava passar essa informação para vocês, para que vocês tenham isso em mente na hora de tomar as suas decisões. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Se quiser saber mais sobre esse assunto ou qualquer outro, de saúde, entra no meu site, doutorondol.com. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Um abraço para você e super saúde!